Fala galera vamos começando mais um vídeo aqui na Elder Dragon eu sou Davi e hoje é vídeo de Magic de novo que graças a Core 7 2021 a gente tem bons assuntos para falar de Magic coleção que tá prometendo ser uma das mais fortes se não Core 7 mais forte que eu já vi em muitos tempos muito reprinde poderoso e cartas novas também super eficientes Core 7 2021 deu um passo assim muito forte para muitas direções claro que alguns reprindes que nem vou dar tanto destaque assim mas eu vou comentar aqui é não são tão overpower assim que é o caso fazendo reprinde do play set tempo inimigos nessa eram os cinco templos só que eu acho até que mostra que eles estão querendo dar uma baixada na bola das decks de duas cores ou mais ou pelo menos dá um real drawback né que são não adianta né fica muito além de entrando em pé não vai fazer diferença e ainda assim eles também vão reprintar a fable peças de que a carta super poderosa que saiu em e drain agora também teve naqueles deck zinhos pré-construídos de de esqueci o nome enfim whatever challenger decks lembrei o nome mais a carta que é bom porque não é só para quem já construiu dessa carta para o comandeiro se ela ficar mais acessível vai ser muito bom né e acredito que o preço dela não desça muito justamente porque a partir do momento que ela cai muito os comandeiros vão em cima vão aproveitar e acaba equilibrando o valor do preço no mercado né mas antes da gente falar do que o assunto principal que são sobre cartinhas que entram marotamente na mesa por menos custo que deveriam vão falar do nosso site vão fazer mais de então e entra aí no www.euderdragonbrasil.com.br essa semana prometo que eu vou cadastrar carta e mais mais da metade das cartas não estão no site aqui mas eu vou fazer cadastrar por carta botar bastante coisa e lembrando que nosso preço está sendo super elogiado então você quer adquirir cartinhas preços baratos e quiser também ajudar a loja por favor vai lá entra lá e ajuda a gente né fora também kitzinho de guild kit ravenia com preço super especial os cinco decks por 400 reais mais frete você não encontra melhor preço e é um produto que só tende a valorizar galera ao convite aí não é convite não é nosso tema principal de hoje é a minha boca secou hoje beleza né são sobre cartas que custam ter um preço tem um certo custo e que elas podem ser cojurada por menos determinada por determinada condição né ontem um usuário do canal né é levou apontou uma carta tal de encenador de chandra mostra aí na tela para você já tá aqui do meu lado para vocês verem é que é uma carta que custa seis manos seis seis ele gostou muito porque o bicho pode ser cojurado por menos e aí se você observar ele é seguinte ele custa seis 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 atropelar só que se você causar dano de um oponente sem ser dano de combate você reduz o custo dessa carta e também quando você usa a mágica que causa dano ou quiser fizer qualquer coisa que causa dano no oponente sem é ser dano de combate você pode replicar esse dano em uma criatura ou pelo software esse comandante é é uma carta interessante mas eu vou falar para você amigo e pra galera que eu não tenho assim vamos dizer assim grandes esperanças em relação a essa carta ela pode ter jogado de repente no banho a carta high end tal mas eu não acho ela super fantástica porque vou falar aí no standard por exemplo standard o melhor que você consegue causar três de dano é pagando duas manos tá você vai causar três no seu oponente isso faz com que você tenha dois manos e para você aí você vai reduzir em três o custo dessa casa ela vai custar três então teoricamente para você melhorar a opção dela de entrar no jogo ela ainda assim você vai gastar cinco manos no turno por exemplo né tem carta acho que ainda deve ter um goblizinho se tem um goblizinho que tem defender né que você pode virar e causar pinça e já reduz também custo tem as maneiras de você fazer essa criatura entrar não tô dizendo que ela não vai jogar não tô dizendo que ela é ruim eu só não acho ela tão fantástica quanto parece porque pelo menos dos formatos assim pai eu não ia no próprio no caso standard você precisa pagar pelo menos dois manos para causar três não é muito fácil você conseguir provocar essa situação o ordem se já tem um light e bolt mas aí eu não sei se se você vai querer usar esse bicho no deck enfim tem que pensar não é ruim a carta só não achei tão bizarro assim não dá é tão fácil assim você se aproveitar dessa possibilidade se baixar lá por menos encontra a partida até o nome do bicho aqui para eu não esquecer é storm wings presence ainda não vi tradução dele em português mas essa carta eu achei bizarro eu botasse mais no meio que eu achei que vocês não posso ver vocês ea carta né o detalhe essa carta é o seguinte diferente da do incinerador de chandra vamos lá esse bicho é cinco mano três três voar tem prauas ou seja ele cresce se você fizer mais que tentando efeitiço noturno para bater mais ou de repente defender né vai vai que precisa né e quando ele entra no campo de batalha você dá escrai dois ou seja se dá pelo menos quando ele entra em campo você dá uma olhadinha no topo se o humano três três voar prauas com esses crais não é nenhuma maravilha de outro mundo com certeza não o problema é que ele custa três a menos sendo que detalhe é dois incolores e um azul não é simplesmente três incolores é a menos para você conjurar ele se você jogar mais tentando efeitiço nesse turno vocês conjurou a mais tentando efeitiço ou feitiço noturno ele vai custar três mãos a menos sendo que um deles é azul ou seja o ícone azul agora vou reler o ícone o ícone colou um azul ou seja dois manos você tem um 33 voar prauas que quando é de campo ainda dá um prauas é dar uns crai dois cara aí você fala assim ah mas o outro bicho que também tem que fazer a mágica mas só que a diferença aquele lá você teria que pelo menos fazer dois manos para poder reduzir ele fazer um custo três e ele ainda iria custar três mano esse bicho ele já vai custar só duas semanas só de você fazer um opt então por exemplo um turno três você fazer um opt e mais esse bicho é muito forte porque olha só o cara é assim que foi mano 33 voar prauas com os crai dois é muita é muito bom é muito forte é muito baixo na curva sendo que a gente sabe que na shell is it tem muita mágica de humana que vai interagir bem com ele né então esse é o tipo da carta que quando você se avaliar ela sem quando a gente pede para fazer exercício sem ter outras cartas você vê que a carta boa mas quando você olha para o que você tem no seu meta atual você vê que essa carta pode ser muito absurda e é e o is it já tem cartas como crackling day que abusa de usar mais tanta infecção já tem sinergia e esse cara de repente ele poderia ser mais opção de você interagir com esse tipo de mágicas né instantânea e feitiço e ao mesmo tempo é vamos dizer assim ele te mantém o jogo fluindo e comunidade cara e dois então mesmo que ele morra você já tem mais ou menos um planejamento do próximo a próxima jogada no seu deck de acordo com seu topo e e o shell is it tem muito disso tem muito escrai tem muita tem muito por exemplo a própria opte né que você vai dar um droga no escrai então quer dizer tem compra tem um monte de coisas isso faz com essa carta ela seja assim a tem um potencial muito grande tá e aí você também posso pensar até no shell sky né que dá para de repente quem sabe voltar a pensar naquele deck da fede né papo mas aí funciona fede funciona com certeza porque na realidade você não pode olhar o custo dele como um todo que você vai querer obviamente baixar essa criatura pelo pelo alternativo dela e alternativo dela é muito acessível pelo fato de diminuir um mano azul essa criatura gente olha só eu tava até vendo variar a gente sempre dá uma olhadinha nos comentários a galera a gente achando a carta queria que tivesse flash cara se essa carta tivesse flash depois vocês vão estar há menos de um mês pedindo banimento dessa carta não viaja nos comentários raciocina o que vocês estão falando gente essa carta ela já é muito forte porque você fazer dois mana 3 3 voar com prowess e scry 2 primeiro que seu oponente como sempre já vai se ver obrigado tem que matar ela um deck zete já costuma ter cartas para jogar e proteger ou então outras cartas que vão ameaçar e aí você passar até vamos supor tem um bicho azul e vermelho de duas manas que cresce para cada mais que você faz tem esse cara tem o crackling drake esse cara você pode pensar ele tem como se fosse na curva 3 né porque você vai ter que usar mais que junto com ele enfim aí você tem nossa se tipo aí você tem o esban tem um ou seja resumindo dá pra você fazer uma retorno do deck com bastante qualidade e eu achei assim essa carta é mesmo que ela tem resistência 3 eu não vejo muito problema porque você vai baixar o custo muito baixo e você se possibilita sem você fazer outras coisas eu acho assim ainda bem que ela tem resistência 4 não aí já é coisa novamente a dar o mesmo problema que a gente já tinha comentado de talvez a carta se pedir se banco é muito forte entendeu porque esse bicho não vai bater 3 né vai acabar batendo mais que você vai jogar mais que vai te estimular a jogar mágica né enfim a carta bem poderosa e será que a gente vai ter um ciclo em core 721 disso que já tem uma azul é vermelha né é quem sabe uma coisa para o branco preto e verde eu não posso apostar porque enfim não é não é tão óbvio assim mas essa carta em particular eu ficaria bastante olho porque realmente ela tá muito abaixo da da curva ali né é o melhor tá acima da curva em poder mas em custo tá abaixo do que a gente normalmente esperaria de um bicho desse né então eu ficaria esperto essa carta aí é é eu sei que tem um de repente forte na coleção mas isso aí é bem absurdo né e a gente durante a semana vai continuar falando mais se vocês quiserem ver mais de spoiler de comentado né no caso de core 7 2021 análise um pouco mais aprofundada como eu tenho feito então não deixa de comentar não deixa de dar joinha no vídeo isso estimula a gente produzir mais conteúdo beleza galera então é isso aí espero que tenham gostado do vídeo de se inscrever no canal né e até a próxima